Estamos reunidos na presença de Deus e dessas testemunhas para confirmar a união de Marcia e Leonardo. Márcia e Leonardo, hoje vocês vieram a este lugar para confirmar o matrimônio com o sagrado selo de Deus perante mim, ministro da igreja e na presença desta comunidade cristã ratificado pelo santo batismo. Márcia e Leonardo, hoje vocês vieram a este lugar para confirmar o matrimônio com o santo batismo. Márcia e Leonardo, hoje vocês vieram a este lugar para confirmar o matrimônio com o santo batismo. Márcia e Leonardo, hoje vocês vieram a este lugar para confirmar o matrimônio com o santo batismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.